As orientações sobre os cuidados na escolha e no uso de repelentes foram divulgadas pela Secretaria Nacional do Consumidor e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. As informações fazem parte do Boletim Consumo e Saúde. A principal orientação da Anvisa é usar apenas produtos que possuem registro na agência. Além disso, é importante seguir todos os cuidados e precauções descritos nos rótulos dos produtos. Ainda segundo a Anvisa, os inseticidas naturais à base de citronela, andiroba e óleo de cravo, entre outros, não possuem comprovação de eficácia nem aprovação pela Anvisa até o momento. A agência não apresentou restrições quanto ao uso de repelentes por mulheres grávidas, desde que estejam devidamente registrados na Anvisa e que sejam seguidas as instruções de uso. A consulta de cosméticos pode ser feita por telefone. De Brasília, Leandro Alarcon. A consulta de cosméticos pode ser feita por telefone.